Bom dia a você, que a bondade, a fidelidade, que a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito de Deus seja hoje sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou o Bispo Ederson Vieira, você está aqui comigo no canal Chubiscando a Doutrina. Vamos juntos nesse momento, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo Espírito, estar agradecendo ao Todo-Poderoso pelo dia de hoje, para que o nosso dia seja um dia produtivo, um dia de paz e prosperidade. Hoje é o primeiro dia da semana e eu peço que você venha escrever nos comentários, assim dizendo, meu Deus, eu consagro e ofereço a Ti o dia de hoje e essa semana que se inicia. Escreva nos comentários dizendo, meu Deus, eu consagro a Ti e ofereço a Ti esse dia e essa semana que se inicia. Isso, escreva aqui nos comentários. Vamos consagrar o nosso domingo, a nossa semana e vamos oferecer a Deus, para que o nosso dia, para que o nosso domingo, a nossa semana, seja um dia, uma semana de paz, de vitória, de prosperidade, no nome do Senhor Jesus. Se você ainda não clicou no gostei, deixe a sua curtida nesse vídeo, porque ajuda muito o nosso canal. Compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus entes queridos. E também deixe aqui nos comentários o seu pedido para a oração. Amém? Deixe nos comentários o seu pedido para a oração no nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho para notificações. Vocês vão ver três opções. Sininho, vá na primeira de cima e clica em todas. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações vão chegar aí para você, em primeira mão, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor está ministrando ao meu coração algo muito forte. E eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai falar com muita gente aqui do canal. O Senhor me mostra a vida de algumas pessoas que estão vivendo momentos de afronta. Existe algo acontecendo contigo que tem te contrariado, que tem tirado a sua paz. E por conta disso você está aflito, aflita, com o coração oprimido e sobrecarregado. A palavra é forte. Deus vai te justificar. Deus vai falar contigo. Deus vai consolar a sua alma. Vai fortalecer o seu coração através dessa palavra. Só que antes, nós vamos orar a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Amém? No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no final da oração, eu vou vir com a palavra revelada. Prepare também o seu copo com água. No final, a gente vai consagrar para curas divinas e libertações no nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos nesse momento. Vamos juntos na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, orar ao Senhor nosso Deus. Deus, ó Deus Altíssimo, ó Deus Todo-Poderoso, que trabalha para o nosso bem. Que trabalha para o bem de todos aqueles que no Senhor espera. Meu Deus, eu espero em Ti. Eu espero nas Suas infinitas misericórdias. Eu espero na Sua palavra. Isso é tão verdade, meu Deus. Deus, que estamos aqui juntos, que estamos aqui juntos, ligados, unidos no amor de Cristo, para buscarmos o Teu favor. Para buscarmos a Tua bondade, a Tua fidelidade sobre as nossas vidas durante todo esse dia chamado hoje. Abençoe o dia de todos os trabalhadores. Abençoe o trabalho das mãos deste homem. Abençoe o trabalho das mãos desta mulher. Abençoe o trabalho das mãos do empresário, do comerciante, do agricultor, do fazendeiro, do pecuarista. Abençoe o trabalho das mãos, meu Pai, do homem do campo, de todos aqueles que estão saindo para a guerra, para a labuta, para o trabalho. Seja a Tua bênção sobre todos aqueles que me ouvem agora. Abençoe esse lar, essa casa. Abençoe esse relacionamento, esse casamento, essa família. Que todo espírito de desavença, de confusão, venha a cair por terra agora, porque Tu és um Deus de paz e não de confusão. Abençoe o Seu povo, a Sua igreja. Abençoe, concedendo a cada um de nós um bom dia. Confirma a oração do dia de hoje com curas divinas, com libertações total e completa no corpo, na alma e no espírito. Alcança os hospitalizados, os enfermos. Alcança, Senhor, a todos aqueles que foram desenganados pela medicina. E dê a todos uma saúde perfeita. Alcança o presidiário e a presidiária, o menor infrator. Alcança todos aqueles que estão vivendo algum tipo de prisão em suas vidas. E coloca eles em liberdade. Trabalha no coração de todo o Senhor. Convencendo, meu Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que haja salvação, libertação, curas divinas na terra. Toca, toca no corpo, na alma e no espírito de todos aqueles que me ouvem neste momento de fé. E que o recurso da Tua graça. E que o poder do Teu Espírito, Senhor. Aleluia, aleluia. Seja sobre mim. Seja, aleluia. Sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora. Toma em Tuas mãos a causa de todos, a demanda de todos. Os pedidos de oração de todos e atende a todos em Suas maiores necessidades. Nós Te pedimos, Senhor. Visita nesse dia o pobre, o órfão e a viúva e o necessitado em Suas necessidades. Traga nesse dia de hoje o renovo, o avivamento, a restauração espiritual. Renova nossas forças, nos conceda graça para que possamos prosseguir. Nos conceda coragem, bom ânimo para que possamos avançar. Avançar, caminhando de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Seja Tuas mãos o Teu favor sobre as nossas vidas. Porque, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. E abre-me, neste momento, meu Pai, a porta da palavra. Me usa para falar com o Teu povo. Com as Tuas ovelhas, com os Teus remidos que me ouvem e me assistem nesta oportunidade. Me usa como um profeta para a vida dele. Como um profeta para a vida dela. Me usa como um enviado do Senhor, como um mensageiro do Senhor nessa oportunidade. Eu estou aqui na Sua dependência. Porque sem Ti, Espírito Santo, nada posso fazer. Em nome de Jesus, eu te peço e te suprimo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está falando muito forte aqui em Isaías 37, versículo de número 4. Você está passando por semelhantes problemas. Porque existe algo te afrontando. Havia uma afronta sobre o rei Ezequias. Sobre o profeta Isaías. Sobre o povo de Judá e de Jerusalém. Havia um rei maligno chamado Senaqueribe. Havia alguns servos desse rei também que eram malignos, enviados do diabo, para perturbar Ezequias, para perturbar Isaías e o povo de Israel, de Judá e de Jerusalém. Mas mal sabia o inimigo que a força maior estava do lado deles. A Bíblia diz assim, em Isaías 37, versículo de número 4. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabisaque, a quem o rei da Síria seu Senhor enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras com que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz oração pelo remanescente que ficou. Meus irmãos, essas foram as palavras de Isaías para Ezequias. A afronta sobre a sua vida é grande, assim como foi sobre a vida de Ezequias. E ali quando ele ouviu o conselho do profeta, ele se uniu com o profeta e com o povo e passou a buscar a presença de Deus. E passou a apresentar a Deus todas aquelas palavras de afronta. E a Bíblia declara aqui, irmãos, que Deus ouviu. E a vitória do rei Ezequias foi muito grande. Se você ler o texto, você vai perceber que o Senhor enviou o seu anjo e o anjo lança por terra o exército de inimigos. A Bíblia diz que o anjo matou 85 mil homens que se levantavam contra Ezequias. E o rei Senaqueribe, pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltou. Sabe, essa afronta que tem vindo contra a sua vida, esse mal, pelo mesmo caminho que veio, vai voltar no nome do Senhor Jesus. Porque o mesmo Deus que comprou a briga de Ezequias, também compra a sua briga hoje. Eu quero dizer para você que quando uma pessoa te ameaça, quando uma pessoa te afronta, quando existe algo que te incomoda, isso mexe com Deus. É o mesmo que mexer com o Altíssimo. E Deus toma as dores. Deus se manifesta desde os altos céus e envia o seu auxílio, o seu socorro em favor dos seus escolhidos. E eu quero dizer para você que contigo não é diferente. Deus está ministrando ao meu coração e eu vou entregar para você toda essa afronta, todo esse mal que te incomoda, que tira a sua paz, vai cair por terra e o Senhor é teu Deus. Deus vai te honrar, vai te exaltar, vai te justificar diante dos olhos dos seus inimigos. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se irritarem contra ti. Aqueles que contenderem contra ti, tornar-se-ão em nada. Porque Deus, aleluia, vai manifestar a sua justiça em seu favor. Oh, aleluia. Irmão, Deus é amor sim. Irmão, Deus é amor sim. Só que Deus é justo. Deus é justo. Deus dá aos homens segundo as suas obras. Quem planta o mal vai colher o mal, meu irmão. Não adianta. Quem planta o bem, colhe o bem. Essa é a matemática do céu, do Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Deus tem vitória pra você. Deus tem vitória pra você. Esse mal que te incomoda vai voltar pro mesmo caminho que veio. E será confundido e envergonhado os seus inimigos. Porque Deus se levanta em seu favor nesse dia de hoje. Existe alguém próximo de você que te incomoda. Que te afronta, que causa tristeza em seu coração. Deus vai tratar com essa pessoa. Um tratar de Deus vai pegar a vida dessa pessoa. E quando isso acontecer, você vai lembrar que Deus falou contigo hoje. E olha, o Senhor tá falando de pessoas que têm padecido humilhações. O Senhor vai mudar isso na sua vida. Vai mudar, porque assim como em Ezequias, você tem descido. Você tem se humilhado. Você tem apresentado a Deus tudo aquilo que te fere. Tudo aquilo que te machuca. Tudo aquilo que te afronta. Tudo aquilo que te incomoda. E Deus tem ouvido as suas palavras. Deus tem ouvido as suas orações como Ele ouviu as orações de Ezequias, rei de Judá. Você crê nisso? Deus, algo tremendo e extraordinário, muito forte, está pra acontecer. E isso vai causar alegria em seu coração, no nome do Senhor Jesus. O Deus de Ezequias vai enviar o anjo dEle. E um rebuliço vai acontecer. E na hora que acontecer, você vai lembrar desse dia. Deus falou comigo naquele dia, pela boca do teu servo. Eu quero nesse momento, antes de consagrar o copo com água, convidar você pra estar comigo, nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro, às 5 da manhã, fazendo um forte propósito de fé. Nós vamos fazer a campanha das providências divinas. Pra você que precisa de uma providência divina. Pra você que precisa de uma intervenção divina urgente, de um socorro urgente pra tua vida. Coloque aqui nos comentários, dizendo, esta é a campanha da minha vida. Eu vou fazer. Isso. Coloque aqui nos comentários, dizendo, esta é a campanha da minha vida. Eu vou fazer. Deus vai honrar a nossa fé. E assim como Abraão, eu e você vamos ter um lindo testemunho de milagres para contar. Amém? Meus irmãos, vamos consagrar a água. Meu Deus, eu consagro o copo com água, a peça de roupa. Consagro para curas divinas e libertações completas. No corpo, na alma e no espírito. Eu apresento a ti a pessoa da fotografia. Visita essa pessoa da fotografia onde quer que ela esteja. Manifeste sobre a vida dela a libertação. Meu Pai, que todo afronta, que todo mal, que tudo aquilo que incomoda a vida desse homem e dessa mulher, venha cair por terra agora, meu Deus. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, conceda vitórias para o teu povo. Conceda triunfo para o teu povo. E favoreça ao teu povo desde o alto céus. Lança por terra Satanás e os seus demônios. Faça brilhar a tua luz da aurora e dissipa todos os poderes das trevas deste mundo tenebroso. Faça isso, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Faça isso, ó Todo-Poderoso, porque os nossos olhos estão postos em ti. Nós apresentamos a ti o dia de hoje, a semana que se inicia. Consagramos e oferecemos a ti para que este dia seja um dia de paz, a nossa semana, uma semana de paz, de vitória e de conquistas no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, esta é a oração do dia, a oração da fé, que fazemos na certeza da bênção, do favor, da misericórdia que vem da tua parte, no nome santo de Cristo Jesus, no nosso Exu Arramaxia, aquele que vive, aquele que reina, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer a todos que oraram comigo até aqui. Eu vou estar mostrando para vocês aqui no final o vídeo dos jovens da clínica preparando a parede e asferragem para receber a tinta. Amém. Eu quero agradecer a todos. Eu estou mostrando o vídeo como uma prestação de contas para vocês aqui, que têm me ajudado na obra de Deus. Amém. Que Deus venha abençoar a vida de todos, a casa de todos, a família de todos. Paz e graça. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem está falando é o Diácono Emerson. Estou aqui na nossa clínica terapêutica Aliança Eterna, clínica do Bispo Ederson Vieira do Santo. Estamos aqui fazendo um processo de lixamento nessas partes de ferragem aqui da nossa clínica e também preparando a parede para que a gente vai pintar a nossa clínica de recuperação. Hoje, graças a Deus, a gente deu início a esses trabalhos, está todo mundo aqui cooperando. O Bispo Ederson trouxe as tintas que estão ali naquele cantinho para a gente poder pintar toda a nossa clínica. A gente está trabalhando aqui desde mais cedo e preparando as nossas paredes, as nossas ferragas, para receber a tinta. No nome do Senhor Jesus, eu acredito que logo logo a gente vai terminar esse serviço com êxito. Amém? Clínica Terapêutica Aliança Eterna.